Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O Brasil bateu recorde na produção de petróleo e gás natural no mês de maio. O volume ultrapassou a marca anterior em 40 mil barris de óleo por dia. Ela havia sido alcançada em dezembro de 2016. Em comparação ao mês de abril, o aumento foi de 4,4% na produção de gás natural e quase 5% na de petróleo. A maior área produtora foi a do pré-sal, com mais de 60% do total. O Brasil produz petróleo e gás em campos localizados tanto em terra quanto no mar, mas a maior produção está nos poços marítimos, mais de 96%. Hoje, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, destacou a importância do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia para a economia brasileira. Com a abertura do mercado, a expectativa também é fechar novos acordos internacionais em breve e aumentar a competitividade do país lá fora. A assinatura do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia deve ampliar a inserção internacional do Brasil e abrir novas possibilidades de negócios com outros blocos e países. Um país que abre a sua economia para se inserir melhor nos fluxos internacionais e isso também comparte de todo um processo de reformas internas que, temos certeza, fará o Brasil muito mais competitivo, uma economia muito mais sólida. O ministro anunciou para breve pelo menos dois novos acordos, entre eles com a EFTA, a associação de livre comércio composta pela Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, e também com o Canadá já para o próximo semestre. Citou ainda avanço nas negociações com Singapura, Coreia, Japão e Estados Unidos. Quanto às declarações do governo francês sobre não estar preparado para aprovar o acordo, Ernesto Araújo disse que o posicionamento é voltado ao público interno, ou seja, aos franceses, e afirmou que o acordo tem garantias de interesses dos dois lados. Toda uma série de instrumentos já estão no acordo, que são de interesse dos dois lados, não só europeu, não só francês, mas também nosso, também brasileiro, e de respeito a padrões ambientais, respeito a normas sanitárias, fitossanitárias, isso é, acho que é fundamental. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até a próxima edição.